Oi, Juliana, dá pra negar dinheiro pra família? Dá até dar, só que é difícil, né? Aliás, o que com a família é fácil? E se você também tá precisando pedir dinheiro emprestado, essa conversa aqui também te interessa. Vamos ouvir a história. Oi, pessoal, eu me chamo Cissa e moro em Salvador. Eu tenho uma família super unida, sabe? A gente tá sempre junto, se apoia nos momentos difíceis, um empresta dinheiro pro outro. Só que eu e meu noivo estamos juntando dinheiro pra casar. E minha irmã, que vive enrolada com grana, me pediu dinheiro emprestado, porque tá correndo o risco de ficar com o nome sujo na praça. E aí, como é que se nega dinheiro pra irmã? Ai, Cissa, não é fácil mesmo, não. Mas como se nega, a primeira coisa é trabalhar a sua culpa. Porque dá aquela culpa, né, de não atender a irmã no que ela tá pedindo. Mas se você for pra conversa com culpa, fica muito difícil colocar limite. Então, eu vou compartilhar aqui um mantra que eu sempre uso, que eu acho que pode ser útil pra você nesse momento. É você parar e refletir que atender as necessidades dos outros é tão importante quanto atender as suas próprias necessidades. Os seus desejos também importam. Nossa Senhora, mas tem que repetir, 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 pra ver se entra na nossa cabeça. Sabe por que eu acho que esse mantra ajuda a gente não só a lidar com a culpa, mas a evitar dar desculpa. Porque é isso que a gente faz. A gente fica dando desculpa, a irmã vai lá e contorna a desculpa, a gente fica num beco sem saída, e quando vê, tá lá emprestando dinheiro. Então, Cissa, abre o jogo. Melhora uma verdade sincera do que uma desculpa esfarrapada. Agora, não é porque não vai emprestar o dinheiro que não vai ajudar, tem outras alternativas. Você poderia, por exemplo, oferecer pra sentar e fazer um planejamento financeiro junto, ou conseguir uma renda extra pra pagar logo isso, ou ainda até ajudar a renegociar a dívida. Tem outras alternativas. Eu acho ótimo, porque isso mostra que a Cissa se importa. Ela vai atender, irmã, só não exatamente do jeito que ela pediu. Ela quer resolver o problema sem criar um outro pra ela. Acho que dá pra falar mais ou menos assim, eu sinto muito pelo que você tá passando, sei que é difícil, e nesse momento, o dinheiro que eu tenho está comprometido pro meu casamento, você sabe. Então, eu e meu noivo estamos juntando. O que eu posso te ajudar é, por exemplo, vendendo bombom no meu trabalho pra você, ou você pode vender aquele violão, qualquer coisa, né, que não tem mais utilidade, e ficar com a renda desse violão. O que você acha? Isso ajuda? Porque colocar limite não é ser egoísta. A Cissa é tão generosa, que ela quer ajudar a irmã a buscar soluções. Cissa, a gente vai ficar aqui na torcida pra que a superação desse obstáculo só una mais vocês duas. É isso aí, um beijo, e até o próximo Mamê Luz de Saia.